Responda a Deus Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Em algum lugar nas sombras do passado, Abraão ouviu o chamado de Deus. Deixou para trás sua religião, sua casa, sua cultura, sua segurança. Deus era mais importante do que qualquer outra coisa. O Pai se oferece em um relacionamento pessoal conosco. Nós devemos responder com nada menos que a nossa vida. Nosso trabalho, nossa família, nossos desejos, nossos planos, nossos objetivos. Tudo em nossa vida é coordenado neste relacionamento de amor vivo com Deus. Seguimos em amor e em fé. Sempre receberemos a nossa herança. Tenha um ótimo dia! Música 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 Música